Oi gente, tudo bem com vocês? Com mim está tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje vai ser mostrando meu material escolar, então se você já gostou desse tema, já se inscreve no canal, já curte aí porque ajuda bastante. E eu tô com fone, por que que eu tô com fone? Irineu, você não sabe nem eu. ...do volume pra ver se dá uma melhorada porque acho que não tá ficando muito bom o som, sei lá como é que fala. Mas eu acho que é isso aí gente, então vamos lá, tomara que assim fique melhor, não sei. Mas eu acho que vai ficar assim. Então vamos pro vídeo. Ó gente, eu vou começar mostrando a minha mochila, que eu tô apaixonada nessa mochila. Olha só gente, sério, tipo assim né, eu tô apaixonada. Ó, ela tem esse bocinho aqui, olha só, ele é pequenininho, tem esse outro que já é maiorzinho, tem esse que já é maiorzão. Tipo assim, esse aqui pra colocar celular ou serve de estojo, mas eu comprei estojo também. Aí olha só, aqui tem esse boço, não sei pra que também. Aí tem esse grandão, esse é tipo antes do grandão, né? Aí tem esse grandão que, sei lá, vou colocar caderno, essas coisas, eu achei ela bem grande. Pra quem também não sabe, perguntar, eu estou indo pro primeiro ano do ensino médio. Ah, Milo, você tá muito animada? Não, gente, não tô animada não. É mentira, mentira, mentira. Sinceramente. Então essa foi a mochila, né? Eu amei ela, vou usar os três anos do ensino médio. Mentira. Mas não sei não. Tá, o caderno, comprei esse caderninho, achei muito fofo da Nina. E tipo assim, ele é lindinho, gente. Mas ele é pro curso aqui, eu vou fazer um curso lá na escola mesmo, que vai ter e tal. Inclusive, eu vou ficar muito, meu tempo vai ficar muito dividido. Porque olha só, eu vou ter que ter tempo, eu vou estudar integral. Tipo, de sete às cinco, quatro, não sei isso ainda não. Mas é integral, tipo, dia todo. Aí ó, vou ter que estudar isso aí. Ainda vou ter que gravar vídeo aqui pro canal. Porque eu tenho que gravar, né? Eu não posso deixar isso aí. E ter que dar atenção pro meu namorado. E ainda tem igreja. Então, tipo assim, a minha linha aqui vai ficar muito dividida. Mas olha só. Abre o caderno. Aí olha só. As figurinhas aí, ó. Desíduos, ó. Aí, ó. Aqui tem isso, assim. Vou colocar. Olha só a folha dele. Gente, eu não gosto muito de folha cheia de negócio, não. As coisas não é comigo. Inclusive, mochila também. Eu nem ia comprar mochila. Eu só comprei porque, tipo assim, A minha mochila do ano passado Eu usei dois anos e ela já rasgou. Então, eu tinha que comprar mesmo. Tava sendo obrigada a comprar. Olha só. Esse caderno aqui é o da escola normal. Aquele é o do curso, né? E esse aqui eu também acho muito fofinho. É do unicórnio. Mas pra vocês verem como eu sou indecisa. Eu comprei dois cadernos de estilos totalmente diferentes. Olha só, gente. Figurinha desse aí. Eu falo figurinha, gente. Eu acho que tá certo, né? E olha a folha. É muito simples a folha. Eu não gosto de copiar e ter aquele monte de coisa, não. Sinceramente, comprei esse estojo porque, sério. Gente, você pode falar, ah, estojo pequeno e tal. Gente, o que me deixou louca nesse estojo foi a cor dele. Acho que ainda tá doendo, né? Sério, tipo, essa cor me deixou... Eu botei o olho no estojo e falei isso aí. E eu nem ia comprar estojo porque eu já tenho um estojo também. Então, tipo assim, do ano passado e ele tá muito bom ainda. Então, nem ia comprar. Mas aí eu me apaixonei na cor desse e tive que comprar, né, gente? Porque eu sou dessas. Comprei esses quatro lápis aí, ó. Ele é tipo, ah, só vou usar mais pra responder prova ou dever, sei lá. Porque eu comprei essa lapiseira aqui também, ó. Então, tipo, não vou precisar muito usar o outro. Tipo, já veio ponto. Eu achei super útil. E foi super baratinho também. Mas aí, deixa eu ver mais. Comprei esses quatro marca-textos. Gente, esses marca-textos aqui é a minha vida, entendeu? Eu tô apaixonada também. Tô apaixonada em tudo. E, tipo, os meus materiais podem durar... Meu cabelo tá voando aqui, gente, por causa do ventilador. Porque tá um calor do cão Rio de Janeiro, né? É isso aí. Quem mora aqui sabe. Então, tipo assim, gente. O marca-texto pode acabar todos os meus materiais escolar. Mas no final do ano, o marca-texto vai estar vivendo ali. É verdade. Sempre vai ter o marca-texto. Comprei esses lápis de couro. Olha só. Eu também achei eles muito legalzinhos e normal. Cola bastão. Olha só. Comprei essa cola porque, sei lá. Eu preferi ela. E essa régua. Tô apaixonada. Até tirei o papelzinho que tava nela e tal. Mas ela é nova, tá, gente? É, ó. Eu amei. É rosa. Olha só essa cola. Amei. Também comprei esses post-its aqui, ó. Só pra, sei lá, gente. Precisa usar algum dia. Eu uso, mas não sei se vou usar. Porque, tipo assim... Ó, essa borracha, eu fiquei muito apaixonada também porque ela é, tipo, com pastel, eu acho. Eu queria comprar o material tudo com pastel, mas eu só comprei a borracha. Não sei. Eu acho que aqueles dois lá também é. Não sei. Ó, caneta. Eu comprei essas aqui, tudo já compacto. Eu amo escrever a minha letra. Fica muito melhor com ela, sério. E, tipo assim, comprei duas pretas e duas azuis. Essas aqui, tipo, ó, quem pediu emprestado já tem, entendeu? E essa é vermelha só, porque vermelha eu não uso muito. Pra falar que eu não comprei nenhuma caneta, tipo, colorida, assim. Comprei só essas quatro aí, ó. Super normal também. Só pra... No início, assim, eu fico sempre feita no caderno. Mas depois... E comprei esse apontador, ó. Ele é rosa também. Também amei ele. E... Isso aqui, gente. Essas canetinhas, olha só. Eu também gostei delas. E a única coisa aqui foi, tipo assim, porque eu entrei na loja e tinha essa tabela periódica, gente. Tipo, e com todas as informações aqui atrás. Eu falei, não, eu tenho que levar isso, sério. Tipo, muito útil isso. Muito útil, acho que falei certo. E corretivo. Gente, eu esqueci de comprar o corretivo, sério. Que raiva. Mas aí depois eu uso as minhas amigas, Rafael, né, Rafael? Que eu sempre sento com ela e, tipo, ela é minha amiga, ó. Ela me presta. Nem vou comprar mais, eu acho. Mas, tipo, se eu for lá, eu devo comprar, não sei. Essa tesoura aqui também. Essa tesoura foi do ano passado. Eu não uso muito. Então eu falei, ah, também não vou comprar tesoura. Porque não... Sei lá, não tá gastando dinheiro. Então eu não comprei tesoura. Então esse foi o meu material escolar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é bem simples, gente. Mesmo porque eu não ligo muito com essas coisas de arrumadinho e tals. Só foi isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito amor esse vídeo. Então foi isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Deixa muito like. Me segue lá no Instagram. Curte isso aí. Comenta. E deixa várias ideias aí de fazer mais vídeos, tá? Porque eu amo ver as ideias de vocês. E é isso aí, gente. Beijão.